E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bizi e iremos resolver uma questão de análise criminatória do Enem. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de um adversário ser canhoto ou désto. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são déstos. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém não poderão ser um dos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Primeiro tem que entender, é um arranjo ou uma combinação? Vamos lá. Se você tiver João e Paulo como dupla, ou Paulo e João, quer dizer que a ordem não altera o resultado. Vai ser então uma combinação. O que ele quer? Quer saber o número de possibilidades que o técnico pode escolher uma dupla, que não poderão ser ambos canhotos. Vamos fazer o todo. O total de duplas é uma combinação de 10 tomado 2 a 2, que vai ficar 10 fatorial, 2 fatorial vezes 8 fatorial. Só que ele não quer que ambos sejam canhotos. Eu vou fazer, tendo agora 2 canhotos na equipe, que são 4, então a combinação tem 4 ao todo, posso escolher 2, a combinação de 4 para 2, ficando 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Pronto, qual que vai ficar o resultado agora? Eu tenho um total e tenho aqui só canhotos. Ele não quer que ambos sejam canhotos. Então, vou fazer agora, vou subtrair e achar o resultado. É 10 fatorial, 2 fatorial vezes 8, menos 4 fatorial 2 vezes 2. O resultado é a letra A. Então, chegamos assim ao final da nossa resolução. Se você gostou, continue acompanhando a gente e um forte abraço.